Você estava no time do Neymar, de outros amigos do Robinho, muitas estrelas, craques do futebol, todo mundo em busca da solidariedade, em busca de se reencontrar no final de ano, celebrar um foco lá no meio dessa galera toda. Espero que dando show. Ver o Pacaembu lotado mais uma vez. Uma festa que muito se esperava. Ver outra vez o Neymar jogando por aqui. A verdade é boa, a sensação gostosa de estar aqui. Eu tive muita coisa boa. Estou muito feliz de estar de volta. E olha, foi enfrentar o seu amigo de longa data, o seu ídolo. Quando o Neymar começou, Robinho era o cara no Santos. Hoje as coisas mudaram. Neymar é o cara. E Robinho passou a ver o amigo como seu grande ídolo. A gente consegue fazer aquilo que a gente gosta, vira o que ele quer jogar futebol e ajudar também quem precisa. E meus amigos, a gente fazia um ano que a gente não se via, só se falando por mensagem, agora poder se ver, brincar, é muito bom. Mas no final das contas, o que vale é ver essas duas feras em campo, ao lado de grandes jogadores, ao lado de consagrados artistas e com arquibancada lotada. E tem que ser assim, a festa, para conseguir fundos para ajudar a quem precisa. Por isso, a bola faz a diferença. Quando se quer, ela vai além de um jogo. Ela serve para ajudar a quem precisa, para trazer alegria, para multiplicar a festa e fazer o que mais se espera de um jogo de bola. Alegria com muitos gols. E foi o que aconteceu na noite gostosa, de calor, de verão no Pacaemul. Gana de ver os artistas jogando. Os jogadores fazendo festa, campeões mundiais em campo. 13 a 9 para a equipe do Neymar. A doza linha! Ney, Ney, Neymar para o fundo da rede! Como o nosso Denilson, quem diria o comentarista da banda, fez bonito, aguentou os 90 minutos. Ele foi o cara das pedaladas. Se engana quem acha que o Robinho tem esse título. É verdade que o Robinho conquistou isso em campo. Mas antes dele, essa foi a marca registrada do Denilson. E olha o que ele fez. Foi para cima. Apesar da dificuldade na marcação, ele teve um pouco de trabalho. No início, parecia que não estava no seu lugar. Mas sabe como é que é? Quem aprendeu a jogar bola, quem fez a diferença, quem foi campeão do mundo, pode ter um pouco de trabalho. Mas não esquece. Passa o tempo, as coisas entram no lugar. E foi assim. O relógio foi caminhando e as pernas do Denilson encontrando o seu lugar. O reencontro com a bola não deu trabalho. Foi fácil. E ele começou a melhorar. E a torcida reconheceu. Olha só o seu absorve. Denilson, Denilson. Olha o morcego. É a massa. Doce, doce, doce na boca da galera, hein, Denilson? Parecia que ele ainda era aquele moleque do drible rápido, da velocidade. A trave sentiu o talento dele. Não demorou muito. A rede balançou com o talento dele. Goooool é Gozadia! Denilson! Juntou uma vez, acertou a trave. E foi assim durante todo o jogo. Irreverência até na hora de brincar com a bandeirinha. Os comentaristas se renderam ao seu talento. Não poderia ser diferente. Afinal de contas, ele é o Denilson, campeão do mundo, comentarista da bande. Agora, o campeão de opinião. É reconhecido pelos colegas. Reconhecido pela torcida. Reconhecido pelas palavras. E pela bola que joga dentro de campo. O maior legado que eu deixei é justamente estar participando com esses caras que jogaram comigo, da minha geração, alguns da geração passada. Enfim, e aí você tá no meio, né? Que é tão difícil encontrar esse equilíbrio, né? De analisar os caras e de repente, no final do ano. E ter respeito por todos. E ter o respeito e receber esse respeito deles também é muito bacana. Dá hora. Tá vendo? É um presentinho pra você, né? Tá tudo aqui, agora. Tô pra você também, tê.